O dentista com registro caçado é preso em flagrante, exercendo a profissão de forma ilegal. Confira na reportagem agora de Maíra Guedes. Maíra, com você. Em apenas quatro meses, foram mais de 100 vítimas e um prejuízo de 300 mil reais. Isso é o que a Polícia Civil da Asa Norte descobriu enquanto investigava João Vitor de Carvalho. Entre dezembro de 2022 e abril de 2023, o então dentista trabalhava numa clínica na Asa Norte. Ele teria adulterado as imagens de exames de raio-x dos pacientes que atendia para simular que realizava um tratamento. Para receber pelo tratamento, ele tinha que anexar uma imagem radiológica no prontuário médico dos pacientes. E a perícia atestou que as imagens radiológicas que foram juntadas, elas foram alteradas. Então, ele não fazia o tratamento ou ele fazia de forma incorreta e recebia por isso. Segundo o delegado, na época, a fraude foi descoberta por acaso. Em razão de um problema pessoal, o doutor João não foi trabalhar num dia, só que nesse dia, quatro pacientes dele foram à clínica reclamar de dores nos dentes. Nesse momento, a clínica fez uma nova radiografia do dente, só que essa radiografia que foi feita, ela não condizia com a radiografia que estava no prontuário médico dos pacientes. E a partir daí, então, é que foi feito o registro de ocorrência e foi feita a denúncia no CRO. As adulterações das radiografias foram comprovadas pelo Instituto de Criminologia da Polícia Civil. Paralelamente a essa investigação, João Vitor foi denunciado ao CRO, o Conselho Regional de Odontologia. Foi julgado e perdeu o direito de atuar como dentista. De acordo com a Polícia Civil, esta foi a primeira vez que o Conselho caçou o registro de um profissional aqui do DF. No site do Conselho Regional de Odontologia, o registro de João Vitor consta como suspenso. Mesmo com a proibição, ele continuou exercendo a função de dentista e, segundo o delegado, foi denunciado de novo. Ele foi preso em flagrante numa clínica em Águas Claras, de jaleco, propé, ou seja, ele já estava pronto para atender pacientes. No site da clínica, ainda constam a foto e o currículo de João Vitor. Além do flagrante de ontem, de exercício legal da arte dentária, o inquérito segue em curso. Ele está respondendo pelos crimes de lesão corporal simples, qualificada, perigo à vida ou à saúde de outro e estelionato. Ei, João Vitor, você quer o quê? Além de perder o registro e tomar uma cadeia, nossa equipe tentou contato com o Conselho Regional de Odontologia para esclarecimento, mas o Conselho respondeu que ainda está formulando um posicionamento sobre esse assunto. Tá certo?